Uma chuva forte atingiu a região metropolitana de Belo Horizonte no início da tarde desta segunda-feira. O temporal com vento durou cerca de 40 minutos, o suficiente para provocar vários transtornos. Os bombeiros registraram muitas quedas de árvores. Só no início da tarde, pelo menos 10 árvores haviam caído em BH. Uma delas foi na Avenida Afonso Pena, perto da Escola de Música da UFMG. As faixas no sentido centro-mangabeiras ficaram fechadas, ninguém ficou ferido. Também no centro, duas placas de sinalização ficaram retorcidas com o vento forte e quase caíram sobre os carros na Avenida do Contorno. Guardas municipais, com a ajuda de voluntários, tentaram fazer a retirada para liberar o tráfego. No Gutierrez, na zona oeste da cidade, caiu granizo, por sorte, sem prejuízos. Nas estradas que cortam a Grande BH, também houve congestionamentos. A visibilidade baixa obrigou os motoristas a ligarem os faróis. A água quase cobriu os pneus dos veículos. Era impossível enxergar qualquer buraco. O nível do Ribeirão Arruda subiu. Perto do bairro Granja de Freitas, a correnteza forte transformou esse ponto numa cachoeira.